Boa tarde, você que está em casa acompanhando o Balanço Geral, nós estamos aqui no estacionamento da TV Antena 10, onde o caminhão do movimento MP3, que vai estar nos ajudando, o pessoal do MP3, a transportar as doações que a todo momento chegam aqui na sede da TV Antena 10. Olha só, aqui os colaboradores do movimento MP3, também os nossos colaboradores, estão carregando o caminhão com as doações que foram entregues já durante toda a manhã e neste exato momento, pessoas chegam aqui na TV Antena 10 fazendo mais doações. Então, todo esse material que as pessoas deixaram aqui na TV serão levados para o assentamento 8 de março. Infelizmente, a tragédia aconteceu naquele local, onde as pessoas tinham o sonho de apenas ter um lugar para morar. E, de repente, esse sonho se transformou em um triste pesadelo, onde pelo menos 219 casas foram queimadas em um trágico incêndio. Então, aqui, essa é a imagem. A imagem da solidariedade, a imagem do povo do Piauí, a imagem das pessoas que, com pouco que tem, ainda tem o bom senso, tem a boa vontade de fazer a sua doação para as pessoas que estão mais necessitadas e pessoas que estão passando por uma situação muito triste. Olha só, um fogão entrando agora aqui no estacionamento da TV Antena 10. Aqui são os nossos amigos da Pajé Refrigeração, viu? Estão vindo fazer essa entrega. Então, a gente convida você em casa a vir aqui na sede da TV Antena 10, na Rua Professor Alceu Brandão, no bairro Monte Castelo, a você também trazer a sua doação. Olha que imagem bonita, que imagem bonita. Várias doações. São alimentos, roupas, água. Tudo, tudo, tudo é bem-vindo para aquelas pessoas que perderam tudo.